Música Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha, olha, olha Olha, olha, olha Andando, andando Meu Deus, eu tô muito nervosa Tá, mas pera, será que não tem como ter sido o Luca passando Amiga, não Amiga, não Gente, gente Eu tô começando esse vídeo sem vinto, sem nada Porque realmente a gente tá muito nervoso Muito nervoso mesmo Eu já sabia que isso tava acontecendo, isso já não é de hoje Eu já falei no vídeo passado, eu fico falando, falando E todo mundo me ignora nessa casa Seguinte, eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que tá Eu tô perdendo até a voz, tô nervosa Demais, pelo amor de Deus Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo O Matheus ficou de editar um vídeo pra amanhã que a gente gravou Sentados nesse sofá Eu tô até... A gente gravou aqui, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês o áudio que o Matheus Mandou O vídeo de amanhã não vai poder sair O vídeo ficou mudo do nada Eu acho que a bateria do microfone acabou Sim, tem bateria aí E olha que estranho que aconteceu também Vou te mandar aí, mano, muito estranho Na moral, eu acho que eu não medo Aí ele mandou Nada novo sobre o sol, porque eu já tinha falado disso Vocês estavam esperando acontecer algum Algum erro pra poder acreditar em mim, né? Mas, Luca, grava aí pra gente Vamos ver se... Vamos mostrar É, eu quero mostrar porque eu tô mostrando tudo que tá acontecendo pro povo Que senão a gente vai passar de louco ainda Não tem bateria mesmo no microfone Não tem? Não, ele é conectado direto Ele pega a bateria da... Ele mandou um arquivo? Ele mandou um arquivo chamado Olha isso! É o nome do arquivo Vamos ver Vamos assistir juntos Porque eu tô sem coragem Mas, assim, eu não sei se eu quero ver Óbvio que eu quero ver Você tá louco? Quero ver porque eu não quero ver Então, pra ele ter mandado desse jeito Ele falou, mano, eu fiquei com medo Ai Pro Mateus ter mandado que ficou com medo É porque... E detalhe, que a gente já terminou as gravações Ele tá editando um vídeo de amanhã E tipo, a gente tá aqui esperando pizza normal E aí ele manda isso do nada Do nada Não quero ver, mas abre Não tem bateria? Não É só cabo com cabo Será? Não desconectou? Sei lá Não pode ter desconectado? Eu tava fora da câmera Eu não tava segurando a câmera Meu Deus Bom, enfim Você grava daí? Tá, eu vou desligar aqui pro... Gente, eu tô nervosa Ele mandou o arquivo chama Olha isso! É, na verdade É tu! É você! Óbvio que é alto! Óbvio que é alto! Nada, nada! Eu vou te xingar, hein? Amiga Cadê? Oxi, não tem nada Ah, tá mudo? Tá, mas... Por que ele falou, meu Deus, que medo? É você! Óbvio que é alto! Amiga! Amiga, é uma sombra! Não, 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 não Não, 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 não Ele mandou, ele mandou o arquivo Espera, eu tô editando o vídeo de amanhã Do nada vai ficar mudo Mas até isso, beleza Pode ter sido que acabou a bateria do microfone Mas olha só Óbvio que é alto! Tá vendo? Passou um vulto aqui atrás, né? Gente, eu não vi nada Não vi nada Deixa eu abrir o arquivo aqui Eu não vi nada? Você viu? Tem que abrir o meu computador É porque eu acho que tem que ver É você! Amiga, olha aqui Lógico que não Tioca! Vamos ao médico, vamos ao médico Põe devagar Tioca! Ela voltou Gente, eu não tô vendo nada Eu vi Aqui, ó Aqui? Ai, meu Deus! Que aqui, véi? Foi do outro lado Não, amigo! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha isso! Ai, meu Deus do céu! Mano, não Eu tô com muito E aí ficou mudo E aí ficou mudo Meu Deus! Amiga, eu tinha falado com vocês Eu falei com vocês Que eu tinha visto esse negócio aqui Não, pera Não, não, não Não, não, não Gente do céu Meu Deus! Vem aqui, vem aqui Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Andando, andando Andando, olha Vocês tão conseguindo ver? Vocês tão vendo aqui? Aqui, aqui, ó Dá pra ver na câmera? Calma Olha aqui, olha aqui Ó, olha aqui no canto da tela, ó Ó a sombra Meu Deus, dá pra ver Dá sim, dá sim Olha, ele vai E ele volta Amiga Ele vai E ele volta Tem que parar de ficar brincando De onde ele veio? De onde ele veio? De onde? Calma O que foi, amiga? Olha aqui, ele veio daqui Olha Não, amiga Ele veio daqui Olha aqui, olha Ó, ó Ó, tá vendo? É no início do vídeo isso? É, ele vem daqui Daí ele passa E vem Pra cá Ou, não, pera Não deve ser Olha isso, mano Olha, pera, pera, para Não, vamos colocar no computador Pera, pera Vamos pôr no computador Eu tô suando Pega o meu computador, tá aberto? Ah não, pega o meu computador Penta no WhatsApp, Amy Meu Deus, eu tô muito nervosa Meu Deus Tá, mas pera Será que não tem como ter sido o Luca passando? Amiga, não Amiga, não Amiga, não, o Luca Primeiro que a gente abre a câmera parada Ele dava parada atrás da câmera Ele não mexeu Segundo que a sombra, ela vem e ela some atrás da gente e ela aparece de novo aqui Não, gente Não, gente A gente tava as quatro A gente já ouvi Não, gente, não tem explicação Pera, pera Deixa eu abrir aqui Meu Deus, eu tô nervosa São dois vultos diferentes ou é um vulto? Não, amiga, veio daqui e passou por atrás, entendeu? Passou tipo por trás de nós É tipo isso Não, amiga, eu acho que ele veio de novo Meu Deus do céu Olha, vai, 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 no computador Sangue do corpo dele Olha juntos Ah, muito brilho, muito brilho, muito brilho Meu Deus, eu tô muito nervosa Meu Deus, eu tô muito nervosa Meu Deus, eu tô muito nervosa Aí, aí Tá Vai no play É, na verdade É tu Olha, olha Meu, dá pra ver muito bem Meu Deus do céu Amiga, volta Olha ali Olha ali Olha ali, tem... Mano, é uma pessoa muito velha E não é verdade Olha aqui, dá pra ver a perna Tu, gente Gente, eu tô apavorada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha aqui do lado também, ó Eu não vi agora Tipo, passou atrás da gente Aqui Passou de... Eu falei E é bem quando fica mudo, ó Dioma Tá, tá, tá Independente Parece que veio e veio desligar Tcharam Arrefei Luca Amiga, eu tô apavorada Dá uma explicação, pelo amor de Deus Uma sombra Uma... sei lá, alguém... sei... Eu não sei Amiga, eu falei com você Eu não fiz aquele dia Mano, eu tô apavorada Eu não vou dormir aqui hoje, não Amigo, como não, amigo? Pelo amor de Deus Como que não? Tem trem aqui Anda aqui Vamos lá Vamos pensar No dia A gente não tem como A sombra não tem em pé Não, tipo, assim, ó Isso que eu tô pensando Tipo, aqui ó A ring light tá ligada, né? Ah, como é que... Se eu passar aqui na frente Vai ficar uma sombra... Mas a gente ia ver, amiga Era assim, ó A sombra Mas a gente ia ver uma pessoa passando A gente só viu uma sombra O Luca nem é do... Eu, o Luca... Tô a solução O Luca tem dois média altura E também a ring light daqui Não dá pra fazer sombra lá, não Você pode fazer... Ó, a Dani não faz sombra daqui Gente, eu não faço Ai... O que foi? Estou assustando comigo mesma Mas fez uma sombra a Dani, velho Amigo, mas... A luz tá aqui Mas aí, o que você tem que entender? Ó Quem que fez a sombra Se a gente tava sentada ali E o Luca ali? Ó, mas a sombra passa aqui, ó Só se uma pessoa saísse daqui E aí batesse aqui Só que se uma pessoa saiu daqui Quem é a fucking pessoa que saiu daqui? Se todos nós estávamos ali? Tipo assim, sabe? Quem que passou aqui? Gente, eu tô meio nervosa Meu Deus do céu Não sei, eu tô tentando, tipo, achar... Mas a gente tá atacando Não tô bem, não Eu tô tentando achar alguma alternativa Pra, tipo, não acreditar, tá ligado? É só isso Olha aqui, a sombra tá aqui Só que a sombra, Dani Que eu tenho que tá aqui Pra ter uma sombra aqui Aí se aparecer uma sombra ali E não tem uma pessoa ali Tem o quê? Espreita Ai, amor Pelo amor de Deus Brincando não, né? Vamos fazer brincadeira no copo A gente não tá brincando A gente tá assistindo Para, Luca Pelo amor de Deus É sério, não tô zoando Mano, eu vou dormir no João hoje E amanhã eu vou benzer a minha casa É isso Vou mandar defumar Vou benzer E já fiz isso, tá? No primeiro vídeo No segundo dia Eu benzer a minha casa E agora Isso Mano, eu tô com muito medo Sei lá, imagina se Se Eu tô pensando um monte de coisa Tipo, se eu nunca visse isso E aí eu fico aqui sozinha Ai, você não pode ficar pra fora do... da câmera Ai, meu coração tá pesado Tá rindo, né? Porque não é tu que vai dormir aqui, né, Otário? Tô com o coração aqui, ó Bom, é isso, né? Gente, basicamente assim É, eu quis começar a gravar porque realmente... Olha a minha voz Ela mudou 100% Eu quis começar a gravar E o que que foi? Não, eu tinha ouvido um grito Mas acho que foi o Gui na Cuba Não, é sério Meu pai vai ter falado americano Cê ouviu? Cê ouviu? Cê ouviu? Não, eu olhando pra ele, ele fez assim, ó Falei... Bom, enfim Eu realmente quis começar a gravar Porque eu tô gravando absolutamente tudo que tá acontecendo nessa casa E o Matheus realmente me assustou muito Mas tinha porquê E, enfim, o vídeo que ia sair não vai sair nunca Porque o vídeo tá inteiro, mudo A partir daquele momento ficou simplesmente mudo E a gente gravou o vídeo inteiro Gargalhando, rindo E ficou sem microfone Tipo, não faz nem sentido isso pra mim Mas, enfim É isso, galera Esse é o vídeo de hoje Beijo de luz De muita luz Amém Amém